Olá, tudo bom? Bem-vindo ao canal da Rosa e o Luca. Bom sábado pra vocês, gente. O que nós vamos fazer hoje, marido? Hoje nós vamos fazer um puteiro à moda. Puteiro à moda. Puteiro à moda com feijão branco. Por quê? A moda nossa, né? Isso. A gente faz com feijão com grão-de-bico. Mas a minha mãe, quando eu não tinha feijão grão-de-bico, fazia com feijão branco. A minha avó, como é espanhola, que é a mãe do meu pai, fazia sempre com grão-de-bico, tá? Mas aí a gente vai abrasalheirando, vai modificando, tá? E a gente vai fazer com o que tem também, né? Com o que tem, exatamente. Hoje nós temos... Puteiro, na verdade, é uma comida que vai de tudo. De tudo um pouco. Tudo que estiver sobrando na sua geladeira, você pode colocar aqui. Isso. Então, o que nós vamos usar? O feijão branco, gente, ficou de molho e tá ali, ó. Tá vendo o chiadinho dele lá? Está cozinhando. Aqui, marido, vai... Então, nós temos lá mais ou menos o meio quilo de feijão branco que nós tinha, né? No armário. E aqui a gente tá com um gomo e meio de linguiça calabresa, né? E mais ou menos um pedaço de uns 200 gramas de... De... De bacon. De bacon. O que nós vamos fazer? Nós vamos fritar. Fazer uma fritada, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar cozinhar mais ou menos uns 20 minutos, deixar o feijão al dente, para não cozinhar muito, para a gente colocar os nossos ingredientes. Por quê? Porque ainda vai tomate, vai a batata. Vai batata. Vai esses ingredientes que a gente tem um fogo aqui, entendeu? Aqui a gente tem o pimentão vermelho. Isso. Gente, vai no puteiro, vai carne de boi, tá? Então, nós vamos colocar costela. Você pode pôr... Costela assada, que sobrou em um churrasco. É, costela assada, a gente vai colocar. Porque você pode colocar a carne de boi que você quiser. E vamos colocar também lombinho, tá? Que sobrou. Lombinho de porco, temos aqui, ó. Assado também, né? Assado. E vamos colocar. É um mexidão com grão de bico ou com feijão branco, tá? Você pode escolher. Tem gente que usa o grão de bico. Os espanhóis, na verdade, a receita espanhola, que eu sou bem espanhola mesmo, é com grão de bico. Mas a minha mãe fazia também muito com feijão branco. Tá? E aí... Aí você escolhe, tá? Ou o grão de bico ou o feijão branco. Hoje, como a gente tinha feijão branco, a gente falou, vamos fazer o que? Então vamos fazer o feijão branco. Vamos fazer um puteiro de feijão branco. E hoje vai, o negócio vai. Ó, a gente tá picando aqui a batata, né? Pra gente colocar junto lá no cozimento do feijão, né? Mais tarde. Gente, se você quiser colocar cenoura, você pode colocar cenoura também, tá? Vai, vai, cenoura. Pode colocar cenoura. Pode colocar cenoura, pode colocar frango, coxa de frango, tá bom? Mas a gente vai fazer hoje, em vez de colocar o frango, a gente vai colocar a... Ai, meu Deus do céu. Esse cor de porco aqui, é. De lombinho do porco. Ele vai substituir o frango, tá? Isso. Então aí vai a gosto, tá bom, meus amores? Gente, olha aqui, ó. Nós colocamos as carnes, a linguiça, né? Junto pra fazer uma leve fritadinha, certo? O que que nós vamos fazer agora? Vamos colocar os pimentões, certo? A batata, vamos deixar pra depois. A batata vai cozinhar um pute cozinhar no feijão. Isso, a cebola e o alho. Opa, caiu aqui. Pode perder. Vamos dar uma fritadinha nessa cebola, nesse alho, pimentão, certo? Vamos deixar dar uma fritadinha. Vamos colocar também o tomate. Pode colocar tomate à vontade, é do gosto. Quer mais tomate que na geladinha, não tá bom. Pode colocar essa cozinharmente, né? Porque ele, na hora de cozer, ele vai sumir mesmo, certo? Aqui tá a batata que a gente vai colocar depois. E depois eu mostro os temperos que a gente vai usar, tá, gente? Isso. Por enquanto a gente não vai salgar. Por quê? Porque essas carnes, essa linguiça, tem sal. E a gente, como não gosta de muito sal... Ah, e faltou a costela, né, Marinho? A costela, tá lá no... Tá no micro-ondas, porque ela estava congelada. E aí ele... Agora ele vai tirar a costela do osso e vai juntar essa costela aqui, ó. Tá vendo? Pode ser a carne que vocês quiserem, tá? De... Ó, que coisa maravilhosa isso. Gente, isso aqui é sobra. É, por... Né? Se você quiser colocar, você coloca. Se não, não tem necessidade. Pode colocar o que você tiver aí na sua geladeira. A carne que você tiver, tá? É, patinho, coxão mole, picanha... Restinho de azeite, se você quiser. Qualquer coisa. Certo? Tudo é bem-vindo no nosso... Na nossa panela. Gente, fica muito gostoso. Só o cheiro aqui, ó, já tá... Se pudesse ter cheiro. Se no vídeo sair seu cheiro, mesmo ele pode. Vamos esperar a nossa fritada aí ficar pronta, né? O feijão já está quase pronto. Sim. A gente vai desligar ele agora, pra quê? A gente não quer que ele fique pronto, mas fique mais ou menos ao dentro, pra quê? Pra quando a gente colocar essas misturas, pegar o gosto, né? Aí cozinha no mesmo tempo. Vamos lá, vamos desligar o feijão. Vamos continuar a nossa fritadinha aqui, ó. É só uma questão de dar uma murchadinha, pra gente colocar junto com o feijão, tá bom? Gente, ó, veja. O nosso feijão já está pronto. Vocês prestem atenção, quando vocês for fazerem, é no seu fogão, né? Porque tem fogão que cozinha mais, tem outro que cozinha menos. Qual é o ponto do feijão, ó? Você pega o feijão e esmaga ele, ó. Quando ele estiver assim, ó, está quase no ponto. O que a gente vai fazer? A gente não quer ele esmagado, tá? Nós deixamos mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutos no forno. Nós vamos transferir... No fogo. No forno, é isso. Nós vamos transferir pra essa panela maior... Esquecido, tá? Vamos transferir pra essa panela maior, nossa fritada. Sim. Está tudo aqui, ó. É muito maravilhoso. Já está temperado, viu, Jérgio? A gente colocou, colocamos o óleo, né? É, fritamos a linguiça, as carnes. Nós colocamos tomate, pimentão, cebola, alho. Nós vamos transferir agora o nosso feijão pra cá. Olha que maravilha, ó. Olha que lindo! Isso aqui é louro, viu, gente? A gente colocou umas três folhas de louro. Nossa, olha, ele está inteirinho, Jérgio. Porque ele tem que ficar inteirinho, tá bom? É, não pode deixar de sozinha. Gente, fica muito bom. É, esse prato, ele é espanhol, mas você pode adaptar ele no feijão branco, tá? Isso daí não tem importância, não. É feito com grão de bico, mas tem gente que não faz com feijão. Pô, feijão branco é caro, né? É, mas se você tiver feijão branco na sua casa, maravilha. Vamos lá. Vamos colocar a nossa carne. E a batata. A gente pegou um pedaço, um pouquinho de pimenta. Dedinho de moça. Dedo de moça. Isso. Não precisa pôr muito, não, senão fica muito apimentado. A batata. Vai colocar o tempero agora? Vamos colocar o temperinho do amor. Saldinho de carne, tá? E por último, gente, a gente vai colocar a salsinha. Eita! Tem boi voando aí. A gente vai colocar a salsinha por último, tá, gente? Pra ficar bem fresquinho. Agora é só esperar cozinhar a batata, gente. E aí vai ficar tudo uma maravilha. Eita, a geladeira tá aberta. A geladeira tá aberta, pitando a beleza. Ok, meus amores, agora vamos deixar aqui. Tá vendo, ó? Tá faltando água. A gente vai acrescentar um pouco de água. Mais água e vai deixar ele cozinhando. Depois a gente vai entrar com a salsinha, né? Que é o último que a gente coloca. E vamos deixar apurar um pouquinho aqui, irmão. Uns 10, 15 minutos. Ok, gente, hein? Olá, meus amores. Olá, minhas flores. Aqui, ó. Depois de deixarmos reduzir bem, tá vendo? E você tem que deixar secar, tá? Gente, olha isso. Temos aqui um arroz. E aqui temos marido. Comendo. Ó, veja. Essa delícia, maravilhosa. Comendo, né, marido? O que você acha aqui? Bom? Excelente. Gente, não é tipo feijoada, tá? Que deixa com caldo. O puteiro, ele deixa um cozidão, tá? Aonde você deixa ele seco. Praticamente seco. Fica maravilhoso. Ali tem a folhinha de louro, se você quiser tirar. Coloca numa travessa bonita na sua mesa. E você serve num almoço de domingo. Vai ficar maravilhoso, tá bom, gente? Eu vou colocar esse vídeo no domingo, tá? Estarei colocando no domingo. Um ótimo domingo pra vocês. Um ótimo sábado, um ótimo domingo. Porque domingo a gente vai descansar um pouquinho, né? Da cozinha. Então, é... Marido, e aí? Maravilha. Gostoso? Ó, prato do marido. Aí diz que vocês não vão se arrepender. Hum, eu não vejo a hora de experimentar, gente. Muito bom, tá? Façam. Puteiro. Maravilhoso. Você pode fazer com as carnes que você tiver aí. E ó, maravilhoso. Maravilhoso. Gente, não esqueça do likeinho, tá? De comentar, tá? O que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da receita. Ali temos ali uma saladinha que o marido gosta, né? Beterraba. Beterraba. Então, aí é isso aí, gente. Um ótimo domingo pra vocês, tá? Tô colocando no domingo pra vocês esse vídeo. Porque não vamos fazer nada no domingo. Vamos descansar. E segunda-feira, começa tudo de novo. Café com vocês. Tá bom, meus amores? Beijos pra todos. Tô colocando no domingo pra vocês.